Porque como diz a Bíblia, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? Então, é, porque ele vai com esse cara queira me capar também. Então agora o Urano começa a comer, Cronos começa a comer todos os filhos que vai ali, come vários, né? Até que um dia nasce um bebezinho bonito lá, e aí agora então, Gaia vai lá, de novo a mãe, junto com a avó, tenta esconder esse menino, pega um monte de pedra, enrola um lençol, e dá para Cronos comer um monte de pedra enrolada no lençol, e Cronos vai comer essa pedra enrolada no lençol, e ele esconde esse menino, que era Zeus. Esconde ele numa caverna, e Zeus agora é alimentado pela cabra Amalteia. E ele tomava do chifre da cabra Ambrosia, que é comida dos deuses, saia do chifre da cabra Amalteia, saia Ambrosia, que era comida dos deuses. E Zeus cresce ali escondido, e um dia ele fala, mas por que eu estou escondido aqui, mãe? Não, porque seu pai está comendo todo mundo, aí se você estiver que está vivo, ele vai te matar.